Amados, bendecidos de Deus, graça e paz em Cristo Jesus, vitória sempre. Estamos profetizando o espírito de vida antes que seja tarde demais. Hoje eu estou predicando uma série de palavras sobre La Puerta Cerro. Um dia nós sabemos que o relógio da vida deixará de funcionar, ou seja, a porta da vida se cerrará a nós. E se nós não estivermos caminhando em total e completa obediencia a Deus, a porta do céu também poderá cerrar-se. Te acorda que quando nos dias de Noé, ele profetizou espírito de vida, anunciou a salvação. Mas os homens não quiseram, julgaram. Cada qual continuaram fazendo as coisas a sua maneira. Vindo o dilúvio e Deus mandou Noé entrar no arco com os salvos. Ou seja, a sua família. Sete pessoas nomás se salvaram. Poucos. Poucos são os que se salvam. E a porta se cerrou. Quando o dilúvio vindo, a gente começou a perecer. Se acordaram da salvação que Noé predicava. Mas já era tarde demais. Quando tocaram a porta, a porta do arco estava cerrada e não pôde abrirse. Então, se quando a porta da vida se cerrar, se você e eu também, qualquer um, não estivermos caminhando em uma retitude, em uma obediência completa a Deus, a porta do céu poderá cerrar-se. Nós sabemos que o mundo, a gente, eles não estão levando em sério, estão rechazando a Jesus. Ou seja, estão cerrando a porta do céu a eles mesmos. E nós que estamos na igreja, muita gente poderá estar fora, porque estão rechazando a chamada de Jesus a obedecer a Ele. Eu estava predicando-me em Hércules, e no estúdio do livro de los Etios, Etios 4, 32, dizem que na igreja de Cristo obedeciam a Deus com um na sola alma, um solo coração. Ou seja, eram um 100% obediente a Deus. Será que você está sendo um 100% obediente? E nas coisas você obedece. Outros você não quer. Cuidado, meu irmão, você poderá estar cerrando a porta do céu, a porta da salvação em sua vida. Arrepiêndete, entrega-te a Deus, aceita as coisas do Senhor com um só coração, uma só alma, antes que seja tarde demais. Estou profetizando. Estou profetizando de espírito e vida a você. Assim como Noé profetizou nos dias de Ele. Prepare a água, prepare os nomes para a oração. Ó Deus, santo e poderoso Senhor. Senhor, Padre, nós entramos em tua santa, gloriosa e augusta presença. Senhor, Senhor, tu és o autor e consumador de todas as coisas, Padre. Assim como nos dias de Noé, o Senhor profetizou por boca de Noé. Llamando aquele povo, a humanidade, para que entregaram seus corações e seguiram a Deus com uma só alma, um só coração. Mas, houve, Senhor, um rechazo. Então, a porta do arco se cerrou e toda a humanidade pereceu nas águas do dilúvio. O Senhor, hoje, por meio de Jesus Cristo, Jesus Cristo é o arco da salvação. Jesus Cristo é a porta do céu, Jesus Cristo é a salvação. Senhor, chama a humanidade para que busque a Deus. Senhor, chama a gente que está dentro da igreja, porque muita gente está fora do arco agora. Porque não estão tendo um só coração, uma só alma. Muita gente dentro da igreja está seguindo as coisas que lhes convêmem. Isso não é um só coração, uma só alma. Por isso que diz-se na Bíblia, que quando venga o Senhor, uns serão devados, outros serão deixados para trás. Ah, meu Padre, ponga temor à tua igreja, Senhor. Primeiro desperta, Padre, aqueles que estão de fora, que estão no mundo, para que se arrepientam e sejam salvos. E depois, desperta os que estão dentro da igreja, meu Padre. Os que estão perdidos, Senhor, os que estão vivendo, meu Deus, dentro da igreja, mas não estão vivendo em obediência. Estão se separando, meu Padre. Estão se ponendo à parte, meu Padre. Oh, Senhor, a porta se cerrará um dia. Salva a tua igreja, meu Padre. Salva a tua povo. Meu Padre, visita-me, Padre, os que estão perdidos, atacados por demônios, enganhados. Aqueles que estão sendo enganhados por Satanás. Há ser coisas diferentes, Senhor. Salva eles, libera. Transforma as famílias nos hogares, Senhor. Antes que seja tarde demais, entrega em tus mãos os trabalhadores da área de saúde, doutores, médicos, enfermeros, policias. Entrega aos cientistas, científicos que estão buscando a vacuna, para que se arrepienta a vacuna. Diga, Senhor Jesus, tem misericórdia do mundo. Diga, Senhor Jesus, tem misericórdia dos que estão dentro da igreja. Que estão sendo enganhados. Trae uma igreja como a igreja dos eixos e dos apóstolos. Uma igreja obediente a uma só alma, um só coração. Antes que a porta do céu se cierra. Antes que seja tarde demais. Amém, Jesus. Obrigado, meu Pato. Senhor, está dando oportunidade de orarmos. De predicar, de profetizar a palavra. Nada poderá dizer que não escutou. Então, Senhor, salva a tua igreja, a tua povo. Em nome de Jesus. Amados meus irmãos, envie rapidamente esta oração a alguém que esteja sofrendo, a alguém que esteja necessitando oír, a alguém que esteja engañado com as coisas do mundo. Veja esta oração. Queda-te na graça. Queda-te na paz de Cristo e vitória sempre. Deus está profetizando o Espírito e vida. Antes que seja tarde demais. Amém.